Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Mais forte, com poder! Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Amados, com vocês, acaso não sabeis Que eu sou da Imaculada Acaso não sabeis? Eu tenho uma advogada Juntos Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe Juntos de mãe, só quem já foi órfão sabe o calor do amor de mãe Mais uma vez Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Mais uma vez Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha E minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Ave Maria Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oh, minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço inteiramente De toda vós E em prova Da minha devoção Eu hoje Questão nova Meu coração Rincão Juntos Consagro Consagro A voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável, Mãe Pardai-me Defendei-me Como filho Como filho e propriedade vossa Amém Oh, Maria Viva Nossa Senhora Aparecida!